Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um espetáculo de fé que atrai turistas de todo o Brasil e do mundo. O sírio de Nazaré reúne em média 2 milhões de pessoas todos os anos. O presidente Michel Temer foi conhecer de perto essa festa religiosa e anunciou a doação de um imóvel da União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Agora a Arquidiocese vai ter mais espaço para receber os romeiros durante todo o ano e ampliar os serviços sociais para a comunidade. É a fé que move este povo, seja de joelhos no interior da Basílica de Nazaré ou do lado de fora amarrando uma fita nas grades da igreja. São promessas feitas à santa, pagas durante o sírio de Nazaré. Sou muito devota, eu venho todo ano aqui, eu moro no Amapá, eu venho todo ano pedir as graças, as felicidades dos meus filhos, de toda a minha família. Com o neto de quase um ano nos braços, a Derilca, que é de Altamira, no interior do Pará, veio agradecer a saúde do pequeno. Vim pagar a promessa do meu neto, que ele é de sete meses, minha filha começou a perder líquido, ela tinha seis meses, ficou com ele internada no hospital, quando enterou sete meses, aí teve que tirar ele às pressas. E todo tempo eu me pegando com Nossa Senhora e hoje a prova viva está aqui. E todo ano é assim, quando chega a época do sírio de Nazaré, Belém fica em festa. Tem várias romarias, vários modos de viver. Então pode ser a romaria dos ciclistas, a romaria daqueles que correm, a romaria fluvial. É um modo de expressar a fé. O primeiro sírio de Nazaré ocorreu em 1793. Desde então, a festa religiosa ganhou grandes dimensões, atraindo cada vez mais fiéis do Brasil e do exterior. Nesta edição, a de número 225, é esperado um público de mais de 2 milhões de pessoas. No sábado, a imagem da santa deixa a Basílica do Santuário de Nazaré e é deslocada até a Catedral da Sé, na procissão chamada Trasladação. E no domingo, ela retorna aqui para a Basílica, no ponto alto da festa, o sírio. O sírio é, sobretudo, uma manifestação de fé. Isso precisa ter sempre presente, uma manifestação de fé. Mas uma fé que transcende o aspecto puramente religioso. Se torna também uma manifestação cultural. O presidente Michel Temer participou de uma cerimônia na qual o exército fez uma doação de um terreno à Arquidiocese de Belém. A área fica próxima à Basílica de Nazaré. Nós queremos aqui construir um grande centro de eventos que possa servir à acolhida das pessoas que vêm a Belém em busca da devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Além do fato de que aqui será um caminho para nós ampliarmos os serviços sociais que são prestados através da Basílica de Nazaré. Mais do que um ato administrativo, tratava-se de um ato religioso, na medida que permitia uma relegação das pessoas com esta festa extraordinária. Talvez a festa religiosa mais significativa do nosso país. Portanto, uma relegação dos cidadãos turistas, dos cidadãos do Pará e de outros estados e até estrangeiros, que vêm a esta festa religiosa. A Arquidiocese terá, portanto, um espaço muito maior para acolher, eventualmente, aqueles que aqui compareçam. Ainda em Belém, no Pará, o presidente Michel Temer falou sobre a tragédia ocorrida em Janaúba, Minas Gerais, onde um segurança de uma creche jogou álcool e ateu fogo em algumas crianças e nele mesmo, deixando mortos e feridos. Eu, que sou pai, naturalmente muitos dos senhores e das senhoras também o são, deve ser uma perda dolorosa. Eu queria, em primeiro lugar, expressar a minha solidariedade às famílias, lamentar este acontecimento, esperar que estas coisas não se repitam no Brasil, porque o mundo está muito convulsionado, e convulsionado como está, muitas e muitas vezes ocorrem os mais, digamos, lamentáveis acontecimentos. Este foi um lamentável acontecimento, que nós temos que repudiar com a nossa consciência e com a nossa ação. O presidente saiu de Belém e agora está visitando as instalações do Centro de Lançamento de Foguete de Alcântara, no Maranhão. Com uma área de 8 mil quilômetros quadrados, o centro é o principal do hemisfério sul do planeta e é estratégico para o programa espacial brasileiro. Mais informações sobre essa visita em nossas próximas edições. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória que cria o REFIS e permite o parcelamento com descontos de dívidas com a União, tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas. O repórter Pablo Mundim está no Palácio do Planalto e tem mais informações. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Exatamente. Pelo texto aprovado, os valores mínimos das parcelas serão de R$ 200 para a pessoa física e de R$ 1.000 para a pessoa jurídica, com correção pela taxa Selic, a taxa básica de juros nacional da economia, mais 1% no mês do pagamento. Já a parcela mínima para empresas participantes do Simples Nacional, as micro, pequenas e médias empresas, passa para R$ 400. A medida também garante os mesmos prazos e descontos para empresas maiores. Segundo o governo, o levantamento feito pela Receita Federal demonstrou que há mais de R$ 1,5 trilhão em créditos a receber. Agora, o texto vai à sanção do presidente Michel Temer. Eu volto com você, Thaisa. Muito obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho aí no Planalto. O Ministério da Saúde amplia em R$ 93 milhões os recursos para UPAs 24 Horas. O investimento será usado para pagar e qualificar os serviços ofertados à população. Mais 46 unidades de pronto atendimento vão receber recursos federais para custeio. Essas unidades estão localizadas em 43 municípios de todo o país e vão receber mais de R$ 93 milhões por ano. Elas se somam a outras 155 que também recebem recursos federais. O prefeito inicia o funcionamento, nós fazemos uma vistoria de habilitação e uma de qualificação. Passamos a pagar integralmente os recursos, evidentemente, desde que as normas estejam atendidas. É transferido a partir da publicação da portaria, cada 30 dias o recurso é repassado. É permanente enquanto o serviço estiver funcionando. Hoje são 562 UPAs funcionando em todo o país que podem resolver grande parte das urgências e emergências médicas. As unidades contam com raio-x, eletrocardiografia, laboratórios para exames e leitos de observação. Essa ajuda é imprescindível para ela funcionar. Sem essa ajuda, realmente, fica inviável onde a maioria das UPAs estão fechadas. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.